O projeto das expedições surgiu muito mais da vontade de eu me permitir ir em lugares para pedalar e buscar experiências, vivência, que foram coisas que sempre me atraíram muito relacionadas a bike, mas que principalmente pelo tempo que eu precisava viajar, pela quantidade de viagens e competições e compromissos que eu tinha, eu acabava não querendo sair de casa, quando eu tinha há poucos dias para ficar em casa ou para ficar um pouco mais parado e surgiu dessa vontade e posteriormente eu pensei, poxa, se eu vou para lugares legais que são atrativos para mim, que são interessantes para mim, talvez seria bacana o documentar e criar algum tipo de conteúdo para que as pessoas possam conhecer determinados lugares às vezes mais conhecidos ou menos conhecidos e além disso, acho que uma forma de eu me desafiar e o lance do desafio para mim não é uma coisa que eu precise provar ou me testar. a minha carreira sempre foi uma ferramenta muito poderosa para o meu crescimento, para a minha evolução e toda vez que eu tentava buscar algo maior, uma conquista maior, eu me preparava de uma forma mais profunda, eu tentava encontrar camadas dentro de mim que eu não conhecia e isso não foi só uma evolução física para mim, foi sempre uma evolução muito espiritual para mim. Então, pedalar, competir, a intensidade, o esforço, sempre me fez encontrar lugares dentro de mim que são muito únicos ou pouco acessados. E aí a gente começou o ano com uma lista de locais para fazer, de passar e tudo mais e acabou que o projeto deu uma repercussão um pouco maior até do que eu esperava. E a galera começou a pedir demais assim para, poxa, vai no caminho da fé, tem que subir, tal subida do caminho da fé, seria legal ele fazer o caminho da fé. E inicialmente eu não tinha vontade de fazer isso. O percurso é belíssimo, isso eu já sabia por imagens e pela região que passa, apesar de nunca ter feito nenhuma parte do percurso anteriormente, mas eu sabia que a região era muito legal, era dura, é uma região dura, com muitas montanhas e a rota ciclística mais pedalada do país, mais famosa, mais conhecida. Mas eu não queria trazer esse viés do desafio para um lugar que eu considero que isso não é o mais importante. Eu acho que as pessoas vão para lá para um momento de reflexão e gratidão. E aí depois de um tempo a gente considerou, pensei e acabei resolvendo em cima da hora em fazer o caminho da fé em um dia. A maioria das pessoas vão para fazer em cinco, quatro, três dias, já é um baita de um desafio. E aí eu fui para fazer em um dia. Nunca foi um formato que eu me preparei para fazer pedais tão longos. Apesar de ser um atleta que competiu em muitos eventos de endurance de alta intensidade, é bem diferente. Mas eu sabia que era uma coisa que seria desafiadora. Se eu dividisse em dois dias, acho que não seria problema. Eu teria que acelerar muito mesmo para se tornar um grande desafio. Mas fazer um dia, para mim, foi um desafio. Eu comecei com receio de, poxa, hoje tem a chance de eu conseguir concluir, tem a chance de eu não conseguir concluir. Bom, a gente escolheu o ramal de Águas da Prata para Aparecida, que é a rota mais conhecida do caminho da fé. São 300 quilômetros e cerca de 8 mil metros de desnível acumulado, de subidas acumuladas. Mais ou menos 8 mil também de descidas acumuladas. Então é bem pareido ali o quanto que você sobe e o quanto que você desce ao longo do percurso. E a gente foi bem tarde na véspera, chegamos na cidade por volta de 11 horas da noite, para começar no outro dia bem cedo. Eu não divulguei para ninguém, não falei para ninguém, não postei nenhuma foto, não postei nada, nem parceiros, enfim. As pessoas que trabalham mais diretamente comigo, geralmente para expedições, a gente não divulga muito para não correr o risco de simplesmente vazar. Porque um dos pontos cruciais é captar a experiência do biker, do cara aleatório que subiu numa bicicleta e foi pedalar num lugar, foi se desafiar num lugar. Então apesar de eu ter uma câmera apontada para mim ou alguém próximo, são pessoas relativamente próximas a mim, que me conhecem relativamente bem. E eu me sinto muito próximo do que são as minhas experiências, que eu vivi várias e várias e várias vezes de imersão comigo mesmo. Em treinamentos, em training camps, em outras coisas que eu já fiz na busca de falar com Deus. Eu saí da pousada, ainda bem escuro, pouco depois a gente começou o trajeto em si. E antes do dia clarear, por uma hora e vinte de pedal mais ou menos, a gente acabou entrando numa rua, tinha uma barricada de uma obra, o pessoal olhou, eu olhei e falei, acho que dá para eu passar aqui. Enfim, o carro acabou ficando atolado, aí nesse momento a gente ficou um pouco mais de 50 minutos parado para desatolar o carro. Acho que esse foi o momento mais sofrido para mim e para toda a equipe que estava me acompanhando de todo dia, por incrível que pareça. E aquele choque assim também, acho que é um grande paralelo da vida. Quando não começa do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente planejou, ou do jeito que a gente almejou, é um grande desafio continuar. E a gente gastou um tempo ali, era completamente desnecessário, não precisava parar ainda. Pô, saí cedo, dormi pouquíssimo, nem dormi nem quatro horas para conseguir sair cedo. E aí a gente perdeu todo o amanhecer ali parado. Finalmente desprendemos o carro. E aí a gente deu sequência. O arquivo GPX que eu tinha, ele estava corrompido. Eu subi em dois GPS de diferença para ter opção, para ter backup. E deu erro nos dois, então eu já saí e aí praticamente tive que navegar na própria marcação do Caminho da Fé, que são as setinhas amarelas ali. E depois de um tempo eu percebi que eu ia ter que andar um pouquinho mais devagarão nos lugares, que eu comecei a passar reto várias vezes e ter que voltar e voltar para o caminho. E aí a partir desse momento foi um grande desafio de ir para lá, de acelerar, de extrair o meu melhor, de me conectar com o lugar aos poucos, até chegar num ponto que eu acho que é o mais importante. Muita gente que vai para o Caminho da Fé, eu ouvi vários relatos assim, quando eu comecei a considerar em fazer o Caminho da Fé. Muita gente fala que o lugar é especial, que o lugar é mágico, que quem vai volta mudado. E foi uma experiência muito marcante para mim, só que eu não senti nada novo. E isso para mim me fez refletir bastante. Acho que as pessoas muito provavelmente sentem algo especial quando vão para lá. Porque elas vão com essa intenção, com a intenção de busca. Elas vão abertas a ter esse encontro. E isso me fez refletir bastante, porque me veio à memória muitas outras experiências que eu tive, em lugares muito aleatórios, em momentos muito diferentes da minha vida, que de alguma forma voltaram na minha cabeça durante o percurso. E acho que o mais importante ali, e a sensação mais grandiosa, é quando você começa a se sentir pequeno perante a grandeza de Deus. É, isso... O esforço físico, a entrega ao desafio, isso possibilita que você começa a se sentir fraco, vazio, sem forças, começa a duvidar de si mesmo. E aí você vê que, não importa o que você já tenha feito na tua vida, conquistado na tua vida, de bom ou de ruim, no fim das contas, assim, você é muito pequeno perante a grandeza de Deus, perante o amor de Deus para você. É... E isso, para mim, é sempre uma coisa que, por mais que eu tenha passado várias e várias vezes, é sempre muito gratificante ter essa sensação. E aí, cara, eu terminei assim que eu terminei, né? Terminei, obviamente, bastante cansado. Acho que até um certo... Até um certo ponto do percurso, assim... É desafiador, principalmente andando no ritmo que eu vim andando. É... Segurar uma potência bastante alta ali durante muitas e muitas horas. É... Fazendo paradas rapidíssimas para compensar aquele tempo de atraso lá da manhã. E nas últimas duas horas, três horas, mais ou menos, assim, eu me senti mais vazio um pouco. Acabei terminando relativamente bem, né? Entre esses altos e baixos do final. É... E aí, quando eu terminei, eu comecei a refletir, assim, o que aconteceu no dia, né? É... Eu... Saí como... Da forma mais discreta possível. Assim que o dia amanheceu, já tinham... Pessoas me esperando na beira da rua e... Sei lá, gritando e tudo mais. É... Depois, posteriormente, eu fui ver que... Cara, já tinha notícias na rede social, em sites... Já tinha discussão sobre o que eu tava fazendo. Como eu tava fazendo. O que que era que eu tava fazendo. E... Sem eu ter falado sequer uma palavra, né? Sem eu ter falado sequer o que que eu tava fazendo ali. Qual era o meu objetivo. Qual era a minha... O meu desejo. Isso me fez refletir bastante, assim, sobre... As minhas decisões mais... Mais recentes. O quão... O quão... O quão difícil você deixar o teu ego de lado. Acho que isso é um exercício, assim, que... A gente deve praticar com muita constância. Cara, eu fiquei pensando, assim, depois que... Que acabou e tal. Fiquei lendo aquela repercussão, assim... De barulho, né, cara? De confusão. De gente falando a respeito e discordando e concordando e especulando. Sobre uma coisa que... Era... Era mera projeção das pessoas. É... Eu refleti mais ainda sobre isso, né? Sobre a minha experiência do dia. O que que ela representa pra mim. E o que que... Esse tipo de experiência, esse tipo de busca... Deve representar pras pessoas, né? E como que... O que... Inicialmente é santificado. No segundo momento fica banalizado. E aí, cara... O projeto Expedições sempre... Acho que a gente fez até agora. Esse é o oitavo episódio. A oitava Expedição. Sempre com uma estrutura... Simples, clara. Objetivo. Então... Eu vou até um lugar. Eu me desafio. Eu acelero. Eu avalio. É... O que foi a minha performance. É... O que é o lugar. Mostra... O que é atrativo do lugar. E é isso. E... E aí eu voltei para... E... Fiquei realmente incomodado com... Com isso de uma forma diferente. É... E aí na... Na noite. Na virada. Eu... Eu acordei de madrugada. Num horário... Bem específico. Que... Quando eu acordo é para eu tomar alguma decisão importante. É... Qual foi o momento que eu me senti mais forte. Quais foram os meus números. Qual foi o meu parâmetro. Qual foi o meu tempo geral. É... Dizer para as pessoas que... Toda vez que elas sobem na bicicleta. Toda vez que elas buscam um desafio. Toda vez que elas vão... Algum lugar. Seja ele qual for. É uma oportunidade de... Você se conhecer. É... E para mim... Um autoconhecimento maior... É quando você descobre o que que... Pode habitar dentro de você. E a honra maior disso... É quando você entende que... Deus pode habitar dentro de você. Então, pô... Excepcionalmente para... Esse episódio dos... Das petições... É... Eu não quero divulgar o tempo que eu fiz. Os números que eu fiz. Se eu bati recorde ou não bati. É... Acho que esse eu deixo para... Para a galera refletir. Quando você fala de esporte... Eu não gosto de me sentir... Nunca gostei de me sentir maior do que o esporte. E quando você traz para esse contexto... Que... Uma premissa é... Que aquele desafio envolva a fé... Ninguém deveria ser maior... Mais importante... Ou o jeito que você faz... Ou a forma como você faz... Fala... Ou passa por ali... Deveria ser mais importante... Do que a busca interna de cada um. Então, isso me fez refletir bastante, cara. Isso... Isso foi uma coisa assim... Que... Que mexeu comigo. O quanto que... Às vezes a gente esquece o que é de fato importante. O porquê que... Porquê que as pessoas de fato vão para ali. A grande maioria. O porquê que... Aquela rota ficou... Conhecida. O porquê... Houveram tantos relatos. E aí não é uma questão de... Se você... Passou do lado esquerdo do buraco... Ou do lado direito do buraco. Se você parou na venda da... Jorninha ou do Zezinho. É... Se você fez em um... Em dois... Em dez dias. É o que isso representou para você internamente. É... E como foi... A sua busca por isso. Então, tem gente que vai buscar... De uma forma. Tem gente que vai buscar... De outra forma. Mas que seja... A busca centrada em uma coisa. Que é... O que está movendo a fé das pessoas. Acho que isso foi... A mensagem que eu tirei para mim mesmo. Durante... Durante essa expedição. De outra forma... É... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto